Bom dia a todas as pessoas, quero saudar o Conselho, a direção da EBC, os funcionários, todos presentes. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo uma crise de comunicação. Eu ontem até brinquei com o ministro Juca numa reunião, falei, a guerra de canudos foi uma guerra da falta de comunicação. Ele falou, brincando, acharam o laptop de Antônio Conselheiro, eu disse, não, ele não teve como se expressar. Na verdade, ele não teve, foi uma guerra sem nenhum tipo de mediação. E quando a gente não tem comunicação pública, principalmente, a gente não tem nenhum tipo de mediação. Eu prefiro ver esse momento assim como um momento da recomposição do campo público de comunicação. Ou seja, retomando o anseio nosso de oito anos atrás, quando fundou a EBC, o que é que nos move hoje? Eu acho que nos move a EBC, que tem um papel fundamental nessa recomposição. Mas eu vejo uma recomposição do campo público, porque desde 88 a lei não foi regulamentada. E quando uma lei não é regulamentada, o privado faz o que quer, porque o privado só não faz o que é proibido. Enquanto não está proibido, ele executa as suas ações. E o público não faz nada, o público só faz o que é regulamentado. Então, ter uma lei em 88, que não foi regulamentada durante 28 anos, ou 26 anos, porque estamos num processo de regulamentação dela, significa que nós tivemos uma comunicação absolutamente privada e que não houve comunicação pública no Brasil. E aí a gente tem um país que, não respeitando a Constituição, ele tem um... O Estado se comunica muito mal, tem muitos poucos meios de comunicação, governo, estadual, federal, municipal. E a sociedade dançou, em muitos momentos nem tem consciência de que a comunicação é um direito. Então, essa recomposição hoje, quando a gente estabelece a possibilidade de um canal da cidadania, que é a possibilidade de cada televisão, de cada cidade do Brasil ter possibilidade de quatro canais de televisão abertos, sendo um do Estado, um da Prefeitura e dois da sociedade, abre um espaço. Com os canais federais da educação, da cultura, da saúde, a gente abre um outro espaço. E a EBC tem um papel total na organização disso. Então, eu prefiro sempre pensar a EBC nessa virada, nessa reflexão, como um condutor, de alguma maneira, dessa reconstituição do campo público. A questão do conteúdo privado, comercial, às vezes, não tenho nada contra o conteúdo comercial. O meu problema é apenas o conteúdo comercial ser o centro do pensamento do brasileiro, o centro do pensamento em questão, na contemporaneidade. Porque o comercial, o seu conteúdo, não é o programa. O seu conteúdo comercial é o comercial. Então, o programa, a novela, o jogo, seja o que for, é o veículo que te leva até o comercial. E o conteúdo é o comercial. E o comercial é uma lógica muito superficial. E acontece que o Brasil começou a pensar em 30 segundos. O Estado se comunica em 30 segundos. Todo mundo quer ler só o que é em 30 segundos. A informação só o que é em 30 segundos. Ou seja, estamos numa lógica do comercial. E a gente precisa romper essa lógica do comercial. Porque o comercial, ele, por ser comercial, ele vive do sucesso e do fracasso. E a vida da gente não está nem no sucesso, nem no fracasso. A vida da gente tem momentos de sucesso, momentos de fracasso. E o cotidiano nosso nem é o sucesso, nem é o fracasso. Se a gente não está... Se a comunicação só trata do sucesso e do fracasso, significa que a vida da gente não está na comunicação. E um país com essa diversidade, com essa extensão, com essa população, com esses desafios todos, não tem uma comunicação que trata da vida, ou seja, que vive no jogo entre o sucesso e o fracasso, entre a disputa de audiência. Um país que... Eu sempre conto essa história, o Orlando Senna fez uma oficina recentemente em Lençóis. Eu já conto há dois anos. Recentemente, há dois anos, em Lençóis. E ele perguntou a 40 jovens que estavam na sala, na Chapada Diamantina da Bahia, quem tinha andado a cavalo, três. Quem tinha andado de moto, dezoito. Quem tinha filmado, todos. Então, a gente tem, a partir dessa informação, assim, que todos os jovens brasileiros estão filmando, mas estão filmando sem nenhum grau de mediação. Ou seja, o que é que ele filma? Ele filma a busca da audiência. Ele promove a briga e filma a briga. A maior quantidade de conteúdo gerado por jovens hoje no Brasil são brigas escolares, porque é a busca incessante da audiência. Então, que isso não fique interpretado como não querer a audiência, queremos a audiência, apenas não queremos a briga bruta e superficial pela audiência. Que é fácil esquentar a tela. Ali fala-se da iluminação, da programação fria, é fácil esquentar a tela do comercial. Um capítulo de novela, morrem dois, prende quatro, três roubos, quatro traições, perna, peito, enfim, você esquenta rápido a tela comercial, mas é difícil. O que é que esquenta a tela da TV pública? E isso, eu acho que é o nosso principal desafio. Até discutindo um pouco com os funcionários, mais do que produzir, esse é o grande desafio, eu acho, da comunicação pública. O que é que esquenta a tela da televisão pública? Como a gente se comunica? E a gente se comunica muito mal, principalmente, a população se comunica bem, cada vez mais superficial, mas o Estado se comunica mal, e a TV pública ainda tem esse caráter um pouco institucional, e a comunicação fica meio difícil, quer dizer, o inesperado reconhecível, aquilo que as pessoas se surpreendem, mas, ao mesmo tempo, se sentem com pertencimento. Eu acho que o pertencimento é o que vai aumentar a audiência da TV pública. Porque, na hora que a população entender que aquela televisão é dela, que aquela televisão dialoga, de fato, com ela, ele vai priorizar ela. Talvez não como pico de audiência, mas como pico de referência. E o olho do dono é quem engorda o gado, não é? Se a população entender que a TV é pública, ele vai preferir acessá-la, porque ela é quem dialoga com a vida dele. E essa coisa da lógica comercial é muito perversa. E, com a internet, às vezes, dá até uma sensação de que a gente tem muita comunicação, mas não tem mediação nenhuma. E, quando eu tiver uma manifestação como a de 2013, com 500 bandeiras diferentes, a gente, eu penso muito que as pessoas estão dizendo eu quero comunicação, eu quero falar, eu quero espaço de me colocar. E a gente fala muito da violência hoje e não entende que a violência é a linguagem da não comunicação. A gente parte para a violência quando esgotou todas as possibilidades de negociação, de conversa. Então, para pensar num país que está violento, com problemas de segurança e tal, a gente tem que pensar claramente de como ocupar esse espaço da comunicação. A questão da comunicação pública, ela é, na verdade, a ampliação do espaço da democracia. E a democracia é um espaço de conquista de direito. E a comunicação pública é o único espaço que pode, de fato, ampliar a discussão de políticas públicas. Ou seja, um espaço de comunicação isento, autônomo, que inclua, ele vai, de fato, da riqueza, das oportunidades, da exclusão. Ou seja, a comunicação pública, ela é o reforço, é a base do processo democrático. E, se a gente abrir mão disso, a gente está trabalhando em cima, exatamente, do superficial. E eu acho que tem um momento, essa crise, como a gente fala, que a Arundina também colocou aqui e colocou a não perplexidade em relação a isso, ela exige um novo pacto. Aliás, o mundo está exigindo um novo pacto. A gente acelera e come o mundo, a gente desacelera a desemprega, como é, os sistemas estão dando conta, a gente precisa de um novo pacto. E como vamos estabelecer um novo pacto, se não for com mais vozes, com mais pontos de vista, com a comunicação pública, que, de fato, apresente a diversidade, no nosso caso, em um país como esse. Então, eu acho que precisa de uma maturidade, precisa de ter tranquilidade e urgência para a gente estabelecer esse processo. Ou seja, a sociedade precisa entender que isso é um direito e que ali é o espaço onde as coisas vão se dar. e não a gente vê um processo como esse no Brasil, com um cabeção privado e um corpo atrofiado no campo público. Onde fica a EBC? Uma vez, pesquisando sobre um, fazendo um trabalho para a TVE da Bahia sobre comunicação pública, a gente perguntou a várias pessoas, e eu me lembro que a gente perguntou a um teórico importante da comunicação no Brasil, onde ficava, onde deveria ser o locus da instituição. ele falou, se tiver que ter um locus, ou seja, se não for uma autonomia total, ele deveria estar na cultura, na educação, na comunicação, se não for por aí, pode estar em qualquer um, agricultura, pesca, menos na Secretaria de Comunicação, porque tem interesses contraditórios. Eu acho que essa é uma perspectiva que esse debate vai acontecer aqui, eu acho que a gente deve levar isso em conta. Ou seja, a questão dos contraditórios dentro de uma mesma instituição. E aí a gente vê uma EBC que foi criada com a NBR, com publicidade legal, ou seja, todo o ônus dessa despesa NBR, publicidade legal, está nas costas da comunicação pública. Quando a população diz gasta tanto com a EBC, gasta tanto com a comunicação pública, está toda essa parafernália que não interessa a comunicação pública, interessa sim a comunicação do Estado e eu sou defensor da comunicação de Estado. Acho que o Estado deve ter um eficiente aparelho de comunicação que coloque suas posições, o Estado brasileiro é um Estado que está em todos os cantos, atua em muitas áreas e ele tem que ter meio de comunicação. Qualquer organização social quer ter um meio de comunicação, qualquer um quer ter uma televisão na web, qualquer coisa assim, então precisa que o Estado tenha. Mas tem que diferenciar rapidamente o que é a comunicação de Estado e o que é a comunicação pública. Meu tempo passou, eu continuo aqui no seminário, mas o que eu queria falar era exatamente isso aqui. tem outras coisas, mas é o tempo de a gente tocar. Muito obrigado e vamos em frente. Bom seminário a todos. Obrigado.